Siski Parque do Lago, 25ª, Companhia Independente do Bairro São Mateus, olha só aqui, ó. Asta base de cocaína, ácido bórico, um casal. Você vai entender bem essa história, uma motocicleta roubada. O homem disse que emprestou a motocicleta para dar um rolé, passear com a gatinha, mas a polícia militar na região do Zero fez a abordagem dele com uma moça e a moto roubada em checagem. Você emprestou essa moto ou você comprou? Não, aluguei ela, só para dar uma voltinha. Sabia que ela era roubada? Não, nem um minuto. Mas sem placa, não é estranho? A moto sem placa? Ah, é estranho, né, mas está precisando dar uma voltinha no motel, né? Tem passagem pela polícia? Tem. Chegou de motel ou a polícia chegou já? Na saída. Na saída do motel? Isso. Ainda conseguiu aproveitar um pouquinho? Um pouquinho, né, mas... Isso mesmo. Qual que é a sua passagem? Não, tem uma passagem antiga aí. Agora é falar com o juiz, né? Essa motocicleta aqui foi usada pelo casal para ir ao motel, usar entorpecente, ó, sem placa. Segundo ele, alugou a motocicleta. Mas uma conversinha aqui no cola, a polícia militar sempre atenta em abordagens, tanto no centro como ali, naqueles locais do zero quilômetro, local bastante frequentado da noite, hein? Sargento, mas que história, hein? É complicado, essa história é meio atípica, né? Tendo em vista que os dois estavam circulando pela região do zero, fizemos a abordagem no mesmo. Foi checado o veículo, constatou ser produto de roubo, onde o mesmo... Aí conduzimos o mesmo aqui, a delegacia, para averiguar a situação do procedimento dessa moto aí. Ela foi roubada dia primeiro? Foi dia primeiro que foi roubada. Mas não cola essa ideia de que alugou para dar um rolé para sair? Isso não cola de forma alguma, né? Não, esse é o argumento dele, né? Ele vai ter que provar agora, entendeu? Motel com a garota de programa, com droga e com moto roubada para aqui, se esse parte do lado. Ele disse, ele tinha acabado de sair do motel lá, foi lá com a menina lá e visualizamos em atitude suspeita, fizemos a abordagem, aí constatou, tendo em vista também que estava com drogas também.